Música Bom dia seus miserinhas Aqui quem tá falando é a Playgima E hoje galera estamos aqui com um vídeo muito épico no canal Então se você já é um miserinha Já deixe logo o seu joinha no inicio do vídeo Beleza? Hashtag eu sou um miserinha E mano se você não é Vire aí se inscreve no canal e vire um miserinha Porque a miserinha que é miserinha ó Só tá crescendo moleque E hoje estamos aqui com o desafio troll Mas esse desafio consiste em eu fazer essa corrida troll em 10 minutos Beleza? E se eu não conseguir eu vou levar bolada Ou seja Mas não sei se vai dar merda se vai dar certo Mas vocês vão ver aí no vídeo E eu espero que vocês gostem Beleza? Então já deixe seu joinha aí Deixe o like e curta aí o vídeo E é nóis galera Tá aí o Ryan cara Eu não sei Ele vai dar uma ajudazinha né pra mim né No caso Que eu também não manjo Eita que a gente já se ferrou aqui Ryan Já deixa o like aí no vídeo porque vai ajudar bastante E mano eu tenho que conseguir Porque eu não quero levar bica de bola não Nossa como será que é aqui? Mano tá de sacanagem com a minha cara O Ryan tá sendo inocente cara ó Já descobri a primeira pista pô Já descobri a primeira pista Tá ali ó Ali atrás Ryan Pô bicho Como a gente não viu Burro cara Meu Deus A gente Ah não é possível Não é possível Olha lá Pegamos E aí Ryan What's happened man Mas agora é pra ir pra onde aqui Que eu não tô entendendo não Será que eu tenho que voltar? Vou voltar bicho Porque aqui Será que dá pra ir pra algum lugar? Vamos ver Não dá pra ir pra nenhum lugar É ter que voltar mesmo Caraca A gente já foi trollado como? No início Tá ligado? Eita peiga Espero que ele tenha conseguido Pegar o checkpoint Tá ligado? Mas enfim Pelo jeito vai ter que voltar aqui mesmo Pra pegar o transforme ali ó Vamos transformar Tá peiga Aff Vai dar merda aqui Que aqui tem nitro Ai é muito ruim pra virar Nossa É um botijão isso daqui bicho Botijão tá ligado? O bagulho é mó filho Ok Eita Tá dando ruim aqui Eita Aê Ah cara A gente imita muito Pff Nem fiz nada Tá ligado Vai Ah Tá de sacanagem Que a minha cara Passamos aqui GG Passamos aqui GG Passamos aqui Olha Olha como a menina tá Boa Agora aqui eu não sei Pra onde a gente tem que ir A gente tem que usar dois caminhos Tem dois caminhos aqui Mas Ah Eu acho que é ali Eu não sei Vamos dar uma olhada Vamos dar uma bisoiada Ah não Se eu acertei de primeira Eu sou uma mitosa mesmo Né bicho Não 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 Era ali mesmo Putz Dois minutos E a gente tem Novos checkpoints Ok Sonhar nunca desistir Ó Sente Sente O tranco Da nave Aqui do ano A gente tá de limousine Bicho Mano Pra quê Tá ligado Mano Aqui tá difícil Porque aqui tem O bagulhoso Aê Caramba Mano É Meu carro travou aqui Por quê Ah Tá de sacanagem Que a minha cara Meu Deus do céu Eita Ryanzinho Ah mas tem troll ali Tem troll Não é por ali não Se eu pegar assim Ó Pega aqui E jogo pra cá Nossa então não era por ali né Não Não era por ali mesmo Meu Deus do céu Tá agora a gente tem que pegar o checkpoint Que tá ali em cima Eu vou pela melhor das hipóteses né Que é ali Bom Vamos lá Então Seja o que Deus quiser Nossa Achei que eu ia voar aqui Mas Peguei moleque Olha Mano Tô mojando muito Que merda hein Só temos mais 6 minutos Mas ok A gente vai conseguir Cara Eu tenho certeza Absoluta Que a gente vai conseguir Ah mano Tá de sacanagem Com a minha cara Agora vai 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 Põe o terror Põe o terror limousine Põe o terror Boa Os vizinhos devem falar Tipo mano O que que tá acontecendo Tá ligado Uma limousine Põe o terror Como assim O que é Pra ir pra baixo Ah Não me fala Que é esse labirinto horrível aqui Ó A gente vira aqui Tá Virou aqui Nossa véi Essa parte aqui tá difícil Porque Eu não sei se é pra ir reto Se é pra virar Se é pra subir ali Não sei que você é boazinha Vai 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 Se mexe Merda Merda Virou aqui Virou Vai Agora a gente consegue virar tudo Meu Deus Ryan Você consegue Bicho Ó Todos esses espacinhos A gente tem que ir vendo Tá ligado Mas ali não dá mesmo Nossa Nossa Mas essa parte aqui Tá um Uma miserinha Olha Aê Obrigada Meu Deus Meu Deus do céu Vai 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 Boa Ah Olha essa menina Parece Ronaldinho driblando Nossa Finalmente Obrigada Meu Deus Ah Mano Nem sei quem mais vai agradecer Mano Tô feliz Ah Tá de sacanagem Tem que voltar Vou por aqui Sabe Na esperança De que a passagem Seja por aqui Mas eu tenho quase certeza Que não é Meu Deus Eu tenho 4 minutos E tenho 6 checkpoints Nossa senhora Espero que seja aqui Mano Se não ferrou muito Ferrou muito Vai 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 Eu sei Mano Eu tô sentindo que eu vou conseguir Cara Eu tenho fé Meu Deus Meu Deus Do céu É um skill test Que é pra fazer E a gente andou Esse absurdo Vai 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 Nossa Mas eu não vou conseguir Fazer isso nunca Mano É impossível Nossa Eu não vou conseguir não Cara Ah Eu tô triste Isso é muito difícil Cadê o Ryan Ryan tá ali Dois minutos atrás Agora eu vou a milhão Tá ligado Eu vou a milhão Ah Véi Eu não sei o que eu faço ali não Bicho Eu vou voltar tudo Será Nossa Véi Pra que ele tem esse bico na frente Tá ligado Bico desnecessário Da pega Ó Tá em cima da gente Nossa O Ryan Será que ele vai ser fofo Ou vai ser grosso Calma aí Ryan Opa Aí Valeu Só cantar um pneuzinho aqui Ah o Ryan Seu fofo do caramba Vamos casar Tá Beleza Olha Aqui tem uma plataforma Ah tá Não é nada não Ou é Calma aí Eu vou dar Vou fazer igual pista de skate aqui Parou aqui Dá uma viradinha aqui Será que tem como eu entrar aqui Deixa eu Ah mano Eu tô triste com essa merda Tio Cara Eu vou super devagar Agora eu vou tentar Vim por cima Assim ó Mano Ah Não vai dar tempo Olha lá 9 minutos Ah na moral Eu só queria saber se o Ryan O Ryan conseguiu Galera sério Estou muito chateada E bom Como prometido aí pra vocês Fiquem então comigo Sofrendo Bolada Conseguimos aí 8 checkpoints Em 10 minutos Faltavam mais 6 Mas enfim É isso Bora então pagar o desafio Desafio que é desafio Então se você é miserinha Já deixe seu joinha E se você não é Se inscreve no canal E não perca nenhum vídeo Todos os dias tem vídeo novo aqui Às 9 e meia da noite Beleza Espero que vocês gostem E fiquem aí Com esse desafio Vai Errou Não sei que o primeiro chute Foi um horror Mas foi meu pai que chutou Tá ligado Então tipo Tá meio já né Doeira pai É nóis Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado O segundo chute Que pegou ali Na minha perna E real que tá doendo Parece que não Mas tá doendo sim Mas enfim Foi no corredor mesmo Porque não tinha como ir na quadra Nesse horário Então não deu pra gente ir na quadra E a gente falou Mano eu não vou ficar sem fazer esse desafio Então eu fiz aqui no corredor mesmo Espero que vocês tenham gostado Beleza Então deixa o like aí Bora bater mais de likes Pra fazer mais desafios aqui no canal Beleza Não esquece Me siga nas redes sociais Se inscreve no canal E vire um miserinha né galera Vire um miserinha aí E mãe se você viu esse vídeo E viu que a gente foi no corredor Pra fazer isso Um beijo Saiba que a gente ama muito você Põe aí nos comentários Que eu vou estar lá nos comentários Hashtag Eu sou miserinha Eu vou ler todos Mas não sei se eu vou responder todos Beleza Mas fique tranquilo Mas enfim Deixa o like É nóis Valeu Se inscreve no canal E fui Que eu não faço por os miserinhas